Dizem que em Vidal Ramos se planta de espingarda e se colhe de rapel. Este é um ditado bem exagerado para falar de uma situação peculiar da terra da Doce Festa. Lá é terra de gente que batalha muito para fazer a safra, porque tem a dificuldade de terras muito íngremes. Nós estamos em Vidal Ramos, terra da Doce Festa. Vidal Ramos foi colonizada por um grupo de caçadores de Bom Retiro, liderados por João Filomeno da Rosa por volta de 1913. Nos anos seguintes vieram novas expedições, famílias começaram a chegar à região à procura de terras férteis. Elas encontraram, mas também viram pela frente, muitos desafios. Se por um lado a geografia acidentada de Vidal Ramos traz belas paisagens, de outro traz essa característica peculiar para a agricultura. São as lavouras em inclinações quase inacreditáveis. Temos um município dividido em duas partes. Uma parte alta, que é a parte mais plana do município, são quatro, cinco comunidades, que é onde se pode trabalhar bastante com a questão mecanizada. Mas a parte baixa, que é a maior parte do nosso município, a topografia é muito acidentada, então complica um pouco e dificulta realmente os agricultores na sua lida dia a dia. E a gente sempre diz que esses fumicultores, esses produtores de tabaco nessas regiões, eles são os verdadeiros heróis. E não é fácil, porque muitos que não têm essa topografia adequada exigem muito tempo, muita dedicação, muita mão de obra e realmente é batalhado muito. Os irmãos Baques moram com as famílias na localidade de Santa Luisa, uma das que tem topografia mais acidentada. Nas roças, era só com cargueiro, tinha lugar ali com dia molhado, um cavalo na verdade não conseguia, tinha que esperar enxugar, porque senão o cavalo não conseguia descer o morro, que escuregava, caía, né? Daí isso fazia tudo na... Assim, devagarzinho foi melhorando, depois foi começado a abrir os caminhos de roça com máquinas e coisa, então já vai fazendo curva, vai fazendo diferente, que a coisa vai melhorando um pouco, né? Mas isso foi difícil e muito difícil, né? Antes era tudo com boi, pra cima, né? Tudo boi puxava, tem o Orlando, meu marido, ele tinha que nós enchia as ouras, ele fazia umas quatro viagens, cinco com os boi, mora abaixo, mora acima com as ouras, puxando fumo. Agora tem o Tobata, né? Agora então o Zona tá... Melhor que vai o Tobata, né? Já vão embarcadinho. Já na propriedade da família Souza, essa não é uma escolha. As terras íngremes e a grande quantidade de pedra fazem com que aqui só seja possível o trabalho com o uso dos animais. E o senhor já era acostumado com o morro, assim? Sim, sempre, todo mundo. Desde criança? Desde criança. Em que lugar que o senhor morava que tinha que era assim? Ah, onde é que eu nasci, do terreno do meu pai, ficava lá embaixo, na outra Santa Luísa de baixo, né? E nós vamos criar sempre assim, lutando com boi. Na verdade, cada carreiro aqui parece um degrau. Olha só, o primeiro acima de mim já fica na altura do joelho, o segundo na altura do peito e o terceiro na altura da cabeça. Ou seja, pequena quantidade de carreiros acaba gerando essa diferença tão grande de altura. Aos pés do morro, o queimado é ajuda indispensável no trabalho. Trabalho que não é fácil. Além de se equilibrar, é preciso conduzir o arado e ainda cuidar para não tampar os pés de fumo. Pode ser que o dor de fumo, é só um corrente para os outros. Não é bom, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. Aí que a gente defende sempre que o produtor do tabaco quase que deveria ter um pouquinho mais de respeito pela nossa comunidade, pela nossa sociedade. Por quê? Porque ele está num terreno que dificilmente ele vai conseguir sobreviver plantando outras culturas, como milho, feijão, porque não pode ser mecanizado. E com o fumo, que é ainda uma produção artesanal, ele consegue sobreviver nessas áreas e dar um grande sustento para a sua família. E se não fosse, hoje trabalha tudo contra o tabaco, mas se não existe aqui a parte baixa, não sobrevivia. Nas lavouras de baixo da serra, para onde se olha, tem fumo plantado. Seu rainoldo tem 40 mil pés. Então, hoje, quem diz, pode olhar até para o Vidal Ramos, se pegar uma fotografia dos anos 80, 90, os peladão que estava Vidal Ramos à vista de hoje. Por quê? Por causa do fumo, todo mundo plantou eucalipto, aí todo mundo só está mais trabalhando naqueles pedaços de terra, que é terra arada, o resto ficou. Graças à implantação de novas tecnologias, à insistência das empresas fumageiras com as assistências, que esse pessoal hoje está cultivando essa produção, tudo no sistema direto, tudo no cultivo mínimo, sem ter que fazer aquele tombamento na terra. Porque quando vem uma chuva, uma tempestade mais forte, o agricultor acaba ficando somente com a escritura, a terra vai toda embora. Então hoje eles plantam todo na palhada, nesses locais mais íngremes. Sei que nós plantávamos feijão até antes de eu casar ali, mas sei que colhemos 148 sacos de feijão, mas eu quero fazer 400 arobos de fumo e não quero colher 100 sacos de feijão na nossa estera aqui. É mais difícil colher 100 sacos de feijão do que fazer 400 arobos de fumo. Então olha a diferença no dinheiro e em tudo. Majolo trabalhou por mais de 30 anos como engenheiro agrônomo da EPAGRE. Diz que conhece 100% do município as diferentes realidades e defende que deveria ser incentivada a diversificação de culturas. O agricultor só está pendurado em uma atividade econômica, que é o fumo. Também não tem muito espaço para outras atividades. Teria, quem sabe, frutos de cultura, um potencial bom, mas para isso seria necessário o trabalho coletivo. O engenheiro agrônomo também é contra o uso de máquinas pesadas nestes locais. Eu não estou nada contra o trator, mas a maneira que está sendo usada algumas máquinas, né, mora acima, mora abaixo, então o solo já está bem degradado. Então com esse tipo de atividade, o que está acontecendo hoje? Nós temos solos aí praticamente estacar zero. Muita gente pode pensar que jamais aguentaria tanto trabalho em locais tão difíceis, mas para esta agricultora foi um sonho. Já nasceu aqui, né, gostava daqui. Daí sempre vinha aqui e disse ah, se esse meu primo vendesse esse terreno, nem quer morro. Mas daí deu certo, comprei e viemos aqui. Em comum, os três agricultores têm, além do cultivo do fumo, uma paixão pelos seus morros, pelo trabalho com a terra e pelas outras lidas diárias, por mais complicadas que pareçam. O mais difícil foi aguentar as barreiras com a gente temporal que deu, né. Para trabalhar, tem que ir levando. Tem gente de parte alta que acha aqui, eu acho que eles passavam fome, né. Mas nasceu aqui, se criou aqui. Eu estou com 58 anos, nasci aqui e até hoje estou morando aqui, vivendo aqui. Se acostumou nisso ali, né. Nós dois era sempre sozinhos, nós nunca paguemos ninguém também, o terreno é pequeno, né. Sempre sozinhos, mas era nós dois, mora cima, mora abaixo, com os boi, indo. E aí tem gente de parte alta que eu vou falar, né. E aí eu vou falar, né. eu vou falar, né. eu vou falar, né. eu vou falar, né.